Olá a todos, é com grande prazer e satisfação que eu apresento o resultado do nosso trabalho A Conservação de Azusperilum Brasilense, CEPAS ABV5 e ABV6 em Laboratório. Esse trabalho conta com a participação dos alunos de graduação Guilherme, Laiane, Wagner e Wallace. É o resultado de um trabalho de extensão, de um projeto de extensão, que vem sendo conduzido no laboratório, que foi conduzido no laboratório no período de 2016 a 2021, o projeto intitulado Análises Microbiológicas do Campo ao Laboratório. Foi um projeto que finalizou agora em outubro de 2021, foi um projeto que durou cinco anos, um projeto de extensão com viés para prestação de serviços, onde nós realizamos com o auxílio dos estudantes de graduação algumas análises microbiológicas para empresas, para produtores rurais, e sempre levamos em consideração a ligação que achamos importante ter entre a universidade e a academia e as empresas, empresas, produtores rurais, toda a equipe que faz parte dessa cadeia do agronegócio e das pessoas, das portas que podem se abrir com esse projeto e onde poderão ser possíveis empregos ou participações com os nossos discentes. Então é uma forma também do discente ter essa participação, conhecer como funciona o mercado externo, como são os trabalhos realizados com a parceria externa. Todo o projeto é realizado no Laboratório de Microbiologia do Solo, localizado na Faculdade de Agronomia e Zootecnia, no campus de Cuiabá, Mato Grosso. O laboratório já vem há um certo tempo fazendo esse tipo de trabalho, tentando essa ligação entre o campo e o laboratório. Quando nós pensamos em trabalhar com o Azospirilum brasilense, o Azospirilum brasilense é uma bactéria que faz o processo da fixação biológica do nitrogênio, semelhante ao Bras de Risor, um japônico, que é uma bactéria utilizada na soja. E quando nós pensamos nisso, nós temos que pensar em que? Nós temos que pensar na eficiência que essa bactéria tem e no processo de melhoria que ela pode ocasionar para as culturas. Nós não podemos pensar apenas na utilização dessa bactéria para a cultura da soja. Ela é utilizada também, é uma gramínea utilizada também para a cultura do milho. Pode ser utilizada para a cultura do milho. Quem faz o processo de fixação biológica do nitrogênio, como eu comentei com vocês, é uma bactéria, é um procarioto até então. Então, é essa bactéria que vai fazer o processo da fixação biológica do nitrogênio, como eu estou mostrando aqui para vocês. A eficiência dessa bactéria, quando faz o processo de fixação, ela não é tão eficiente como o Bradirisobium, que é uma outra bactéria que faz associação com a soja, que o processo de associação garante 100% do nitrogênio fixado, então garante o N total para a soja. Essa bactéria garante em torno de 25%, no máximo 30% de nitrogênio que a planta precisa. Quando pensamos em fixação biológica do nitrogênio adivinda pelo ososperilo, nós temos que pensar principalmente no milho. Há trabalhos e relatos hoje que falam sobre a co-inoculação. É uma técnica muito utilizada atualmente, a co-inoculação, por exemplo, de soja com asosperilum brasilense, com essa bactéria. E aí, que meio de cultura que eu vou utilizar? É importante enfatizar e falar para vocês que, para cada bactéria, para cada micro-organismo que eu cultivo em laboratório, eu tenho um meio de cultura específico. Então, nós usamos um meio de cultura específico. Para o ososperilum brasilense, nós utilizamos o meio JPMFB. Fazemos o meio sólido, depois passamos para o meio semissólido, e podemos passar para o meio líquido, quando eu quero uma solução desse micro-organismo. Então, aqui nós temos a receita. Utilizamos o indicador de alteração de pH, que é o azul de promotimol. Então, ele vai nos indicar se há contaminação ou não nesse meio de cultura, nesse material. E aí, procedemos na confecção do meio de cultura. O meio de cultura, por exemplo, o NFB, quando eu faço ele líquido, que eu quero uma concentração de célula para utilizar, para fazer os meus trabalhos, eu faço o meio de cultura líquido. Então, ele está aqui, mostrando para vocês. Nós fazemos ele em LME. Geralmente, usamos uma quantidade de meio de cultura também específica, conhecida, para não ultrapassar essa quantidade. E o que nós temos que fazer, principalmente? Desculpa, a caracterização dessa bactéria. Uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é saber, ela é grã positivo ou ela é grã negativa? Quem é essa bactéria? Então, a zospirilum brasilense, ela é grã negativa. Nós fazemos a coloração de grã antes de começar a trabalhar com ela. E durante esse trabalho também nós fazemos esse processo de coloração para conhecer essa bactéria. Conhecido, sabemos quem é, sabemos o meio de cultura que vamos utilizar. Eu vou continuar o processo de armazenamento dessa bactéria. Para que serve esse processo de armazenamento? Toda vez que eu estou trabalhando com um micro-organismo em laboratório, eu preciso tê-lo armazenado, eu preciso tê-lo guardado. Por quê? Eu sempre vou precisar dessa cepa. Eu sempre vou precisar desse micro-organismo guardado. Porque eu sempre vou precisar trabalhar com ele. Então, eu não posso toda vez que o micro-organismo dê algum problema, contaminar, eu precisar desse micro-organismo, pedir para um amigo, pedir para o banco, para a coleção que eu pedi, que eu conheço, que eu tenho essa necessidade. Então, eu tenho que ter esse conhecimento. Então, a partir do momento que eu conheço essa bactéria, que eu tenho esse conhecimento, eu vou armazenar. Geralmente, nós armazenamos nesses tubos de ensaio com meio de cultura. Colocamos o meio de cultura, colocamos a bactéria para crescer, cobrimos com glicerina e colocamos em geladeira. Pode ser colocado em geladeira ou não. Geralmente, nós colocamos em geladeira, porque o Cuiabá é muito quente. E deixamos estocado por um ano, dois, dependendo da condição que você oferece para aquele material. E assim nós fazemos o nosso processo de armazenamento. É isso que nós temos. E de tempos em tempos, você pode retirar esse material para verificar se ele está puro, se o processo de armazenamento foi feito da melhor forma possível. Os agradecimentos, agradeço ao FMT, aos discentes que colaboraram com esse projeto e à Fundação Unicel, que foi sempre parceira para a realização dessas atividades. Obrigada.